Tudo bem? Meu nome é Frederico, sou publicitário e vou dar uma dica para vocês de Photoshop em que eu vou usar máscaras. É uma técnica não destrutiva que facilita bastante o processo de criação. Vamos lá? O que acontece? Eu tenho algumas artes aqui. Eu tenho esse cartaz que vai ser produzido e esse cartaz. Basicamente é a troca de fundo, sempre com foco no uso de máscaras. Então eu tenho dois fundos distintos. Eu tenho dois fundos distintos. Eu tenho esse fundo e esse fundo aqui. Então eu vou selecionar esse background fundo.png e vou selecionar o doutor estranho. Vou arrastar ele até o Photoshop, cliquei em cima do ícone e vou na minha barra de propriedades. Na barra de propriedade eu vou selecionar esse objeto e passar para o meu item de fundo. Então eu vou pegar a varinha mágica, eu apertei o atalho W, só para passar uma dica rápida de atalhos para vocês. Quando você usa um atalho, basta passar o mouse durante alguns segundos, igual eu passei aqui, e ele vai te passar a letra que você usa de atalho. Então, por exemplo, a varinha mágica é o W, o zoom é o Z, o V é a Move Tool, o L é o laço e aí vai. Então eu vou apertar o W, vou selecionar a parte branca, a parte mais clara, vou colocar a opção de adicionar para seleção, que é essa opção, e vou adicionar mais uma variação, porque isso aqui é um degradê. Vou no menu Select Inverse, que é o atalho, que é o atalho Ctrl Shift, é o atalho do Select Inverse, vou copiar, vou dar um Ctrl C, trocar de documento na minha aba e dar um Ctrl V. Então o que eu tenho aqui? Eu peguei a Move Tool, eu tenho a minha composição do Doutor Estranho, com o meu fundo. Vou dar Ctrl menos, essa é a primeira ideia. Só que acontece o seguinte, essa é a maneira tradicional. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou apagar e vou mostrar a maneira não destrutiva. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou jogar ela da maneira não destrutiva. Eu vou clicar nesse ícone de máscara e ele simplesmente recorta. Por quê? Porque quando eu pinto um objeto de branco, ele esconde, ele deixa transparente, na verdade o tom de cinza, e quando eu pinto de preto, ele esconde o elemento. Então o branco mostra, igual está aqui, vamos pegar um brush aqui, que a gente vai entender isso melhor. Eu vou diminuir o tamanho desse brush, botão direito, e vou diminuir o tamanho desse brush aqui. O que acontece? Quando eu pinto de preto, ele esconde, dei um Ctrl Z. Quando eu pinto de branco, eu alternei, apertei o X, ele mostra o elemento. Então isso possibilita que eu volte o meu trabalho. Então eu vou pegar a Move Tool e arrastar para o meu documento correto. Então eu tenho esse elemento, a minha peça montada, com o Doutor Estranho, usando a máscara. O que ele me possibilita agora? Com esse uso de máscara. Se eu quisesse usar com algumas variações, o que eu poderia fazer? Eu poderia, eu vou mostrar algumas coisas que vão modificar. Eu vou criar uma pasta, vou dar um Ctrl G, tá? E vou fazer o seguinte, na pasta eu posso criar máscara também, isso aqui é uma variação. Então eu poderia pegar um gradiente e fazer aqui, ó. Por quê? Mais um detalhe do uso da máscara aqui, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais para cá. E aí o seguinte, ó, só para a gente entender. Eu tenho um objeto aqui e eu tenho o Doutor Estranho aqui embaixo. Eu vou criar uma camada extra e vou pegar o B de brush, vou selecionar o preto e vou apertar o botão direito em cima da ferramenta do brush, tá? Aumentar o tamanho e vou pintar de preto aqui. Por quê? Para o acabamento ficar melhor. Porque quando eu abrir esse olho, ele está aqui. Eu fiz essa transição que eu posso colocar uma assinatura aqui, por exemplo. Eu posso colocar uma logo, eu posso colocar algum detalhe a mais aqui em cima. Então eu criei um espaço para assinatura de um cartaz, de um possível cartaz, tá? Qual que é a vantagem? Se eu quiser voltar isso aqui, basta eu apertar shift, clicar em cima da máscara, que ele volta a minha composição anterior. Se eu quiser fazer alguma variação, eu vou apertar shift, clicar em cima dessa opção de máscara, tá? Observe que quando eu vou ajustar a máscara, esse quadradinho está ativo. Então eu poderia fazer alguma variação em cima disso aqui, ó. Por quê? Porque é a variação do tom. Então eu posso fazer mais suave, se eu fizer o degradê mais suave. Eu posso fazer menos suave, se eu fizer muito curto, ó. Mas eu vou fazer uma transição intermediária aqui. Pronto, para poder ficar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um ctrl menos, eu vou dar, apertei aí. Aqui tem três modos de visualização. Standard, o full screen com o menu, eu voltei para o standard, tá? Para poder puxar um outro elemento. Vou vir no menu window, arranje, float all in window. Então ele está aqui. Agora eu vou buscar o seguinte, eu vou buscar um outro elemento. Eu vou pegar o outro fundo para finalizar. Vou clicar duas vezes, como se fosse abrir um programa. Na verdade ele vai abrir um programa. Tá? Vou abrir o bridge, ele não me respeitou. Então eu vou arrastar, vou fazer puxando mesmo. Perfeito, abriu. Vou arrastar para o lado e vou puxar a camada para a minha composição. Vou jogar ele para o layer de fundo. E vou dar um ctrl T. O que é o ctrl T? É o flip horizontal. Vou apertar o shift. É o flip transform, desculpa. Vou apertar o shift e rotacionar o elemento para a composição. Ctrl menos. E essa aqui seria outra variação do cartaz. Vamos dar uma olhada na composição final para chegar mais próximo possível. Aqui ele já me possibilita eu dar um ctrl, clicar em cima, voltei para o anterior, tirei esse tom. Vamos conferir aqui como que está a composição. E aqui eu vou fazer o seguinte, ctrl T, botão direito, flip vertical. Por quê? Para ficar mais próximo a composição possível do que a gente tinha. Então eu tenho essa composição do Doutor Estranho. Eu posso diminuir um pouco mais, ctrl T, porque eu tenho mais espaço para trabalhar aqui. Então eu só coloco a posição. Então com a máscara me possibilitou duas artes, tá? Me possibilitou essa e essa composição que a gente fez anterior aqui. Foi uma variação dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve veremos com outras dicas. Tchau, tchau.